Próximo, Fubá, deixa eu ver aqui se é da mesma pessoa Eu acho que é, ó Como é grande o meu amor por você Esse é da Solange Olha a Solange, ela mandou pra mim, Fubá Você é que pode tirar daqui? É uma florzinha Só que no botão da flor Tem um chocolate Imagine eu, com duas asinhas coloridas Eu queria ser uma beia pra pousar A sua flor Lembra? Aja amor, aja amor Você lembra dessa música? Um beijo vazio onde vocês vivem E daí, ó, ai que chique, né? Ela mandou aqui também Mas isso daqui É um ursinho E junto com o urso Vem um chocolate É um urso cuidando do chocolate Olha lá que chique Olha que bonito, Fubá do céu O urso fofinho E o chocolate macio Dependendo do grau de verdura que a gente tá Aprende a gente abraçar o chocolate E morder o urso Solange Um beijo Obrigado, viu? Deus abençoe pelo carinho Adorei os presentes O próximo é esse Ó, esse aqui tá grudado a cartinha Vamos ler a cartinha primeiro Vou abrir Ai que bonitinho, Fubá Todo enfeitado Esse aqui é da Ágata Da Ágata pro Fubá Olha lá que bonita Tirar aqui a carta Taubaté 22 de abril de 2023 Nossa, saiu lotação de Taubaté, né querida? Olá, Fubá Meu nome é Ágata Tenho 13 anos e moro em Taubaté Hoje vim ao seu show junto com meus tios Te acompanho há muito tempo junto com minha mãe Que hoje não pode vir por estar estudando Porque amanhã irá prestar um concurso no Banco do Brasil Se Deus abençoar, ela passou desse concurso Ela te enviou um grande beijo O nome dela é Luciene Eu e minha família te desejamos muito sucesso e prosperidade na sua carreira Ai, daí tem toda a carta aqui, né? Qualquer hora vocês sabem que eu arraso ler pra vocês Beijo da Ágata e família Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, Fubá Ó, grudado aqui veio um chocolate de café Deixa eu puxar aqui Meu colo de café Nossa, vai grudar bem grudado Aqui, ó Veio um chocolatinho de café E daí aqui dentro veio esse chocolatinho aqui, Fubá Chocolate com cachaça, quer dizer Marula, cerveja, não, cereja Cerveja, aí Será que bebe? Cunhaque e cereja Ágata, um beijo no seu coração, minha querida Deus abençoe, viu? Fiquei muito feliz de você ter ido lá no meu show E um beijo pra mãe Luciene também Tomar que uma hora dessa ela esteja lá de mala e cuia Dentro do Banco do Brasil Tchau, muito obrigado O próximo Fubá, esse Deixa eu ver aqui de quem que é Se veio o nome Ai, Fubá, esse não veio o nome Gente, pode ser, como eu já falei pra vocês Que às vezes vem uma cartinha enfiada aqui Mas como era muito presente Foram colocando lá nos lugares E pode ser que alguma cartinha caiu Então vocês me perdoem se isso acontecer Né, pode acontecer sim Vocês me perdoem Essa aqui, ó Quem me mandou Não sei quem mandou Não tem nome Então, ó Foi o chocolate Rafaelo Não tá escrito aqui Deixa eu abrir aqui pra dar e ver E o ursinho desse de manga Ai, eu nunca comi o de manga Ai, vou tentar experimentar E o chocolate Rafaelo, ó Que chique Ah não, tá aqui sim Tá escrito Olha, a sorte que eu achei É da Thalita Mas bem pequenininha aqui, Thalita do céu A minha vista já não tá dando mais Eu tô numa situação que eu não tô conseguindo ler nem cartaz, querida Aliás, falando em cartaz Calma que eu já vou mostrar pra vocês Thalita Adorei esse presente, viu Um beijo no seu coração Deus abençoe Você é muito amorosa comigo Adorei mesmo Olha o cartaz finíssimo que fizeram pra mim lá, ó Que chique Aqui tá escrito Fubá, te amamos Fernanda Sena Ana e Fábio De Caçapava, São Paulo Trouxe o cartaz também, querido Vocês acham que ele deixa pra trás? Mas nunca nesse Brasil E daí, ó Isso aqui também, ó Fubá Minha mãe veio de Suzano Só pra te ver Porque ela é capaz Um beijo pra mãe de Suzano Ai, G do céu Ai Nunca fizeram cartaz pra mim Eu falei Ah não, vou levar Vou levar e trouxe Fubá Eu vou guardar os cartazes com muito carinho Daí Fubá Tem esse daqui Ele é da Bia e Família Com muito carinho e amor Olha só que chique Peraí Fubá Olha só Eles são de Montemor Leia a carta por favor Lógico que eu vou ler Vocês sabem que eu leio toda E letra por letra ainda Cadê a carta? Peraí que nós já achamos essa carta aqui Porque eu não sei o que dá Ó, ex-mandaro O que que é isso daqui? Peraí Fubá Vamos ter que abrir aqui Pra ver o que que é isso aqui Pera lá Ai, achei Daqui a carta Para Fubazinho do coração Nós te amamos Peraí, deixa eu passar pra cá essas coisas Ela é da Bia Do Cazu Da Kiara Da Elisabeth Do Antônio E da Maria Helena É um time de futebol, né querido? Vamos ver aqui Montemor 21 de abril de 2023 Oi Fubazinho Daí tem as carinhas aqui Ó o solzinho desenhado Ai que belezinha Tudo bem? Hoje o céu está todo azul E está um dia muito lindo Com um solzinho muito bom Além disso Hoje é um dia muito especial Para mim e para minha mãe Pois vamos conhecer você pessoalmente Vamos no seu show Estamos muito felizes Queria dizer Que amamos os seus vídeos E que por mais que tenham dias Que são mais difíceis Quando a gente assiste seu vídeo É a nossa dose de alegria e felicidade Muito obrigada Por você Por você Com o que é? Por você ser Você Fubá Você é um ser iluminado Daí tem toda a carta aqui Você sabe que um dia Eu arraso Lembro de vocês Daí ó Queria ver você mostrando Experimentando as coisas Se puder As coisas que eles mandaram Gostaria de pedir um favor Para você Será que você pode nos ajudar A divulgar a vaquinha Que estamos fazendo Para ajudar o meu marido O Cazu Vamos ver aqui então Gente O que é a vaquinha Para ajudar o Cazu Depois entra lá Para vocês verem o que é Daí vai ter toda essa informação Para você ajudar o Cazu Daí aqui ó Abraço para você Para sua mãe Que Deus abençoe Muito sempre Manda abraço para nós Fubá Pode deixar querida Vou mandar assim Mas vamos ver o que eles mandaram primeiro Ó Eles mandaram esse aqui Que eu não faço ideia Do que que seja Olha lá ó É um pozinho de pôr Por cima da comida Aí eu adoro esses pozinhos Japoneses de pôr em comida Daí Tem essa pimenta Tabasco Ai que gostoso Será que é gostoso? Eu acho que é gostoso Para ajudar a arder a beira Né querida E mandaram Snickers de maracujá Eu nunca experimentei Ai que gostoso Ai queria experimentar agora Meu ei de experimentar Pode ter certeza que eu vou experimentar Daí mandaram aqui ó Essa torcida sabor de alho Mais essa torcida Essa torcida de pizza Mais essa daqui Mandaram Fubá Esse miojo sabor de carne Com molho japonês Mandaram esse Salgadinho Tá escrito comida de boteco Não que eu conheço muito né E mandaram Essa caixa de bombom Sortida Ai que chique Então ó Bia Que é quem escreveu a carta Cazu Kiara A Elizabeth Que é a mãe O Antônio Que é o pai A Maria Helena Que é a sogra Um beijo Um beijo pra todos vocês Gente do céu Deus abençoe Já já o Cazu vai estar lá Eu tenho fé Viu Próximo Fubá Esse daqui Ele é da Mônica E da Camila Deixa eu ver Ai que embrulho bonitinho Olha lá ó Todo de Nossa turma aqui Da Disney Vamos Abrir aqui Vamos ver Ai meu Deus do céu Nossa Fubá Tem várias coisas aqui ó Tem Uma pipoca doce Ai que delícia Tem Um petisco de queijo Tem Mandioquinha Extra fina Gente é batata palha Só que é de mandioca Nossa não sabia que existia isso aqui não Já vai pro estragabof né Mandaram Esse copinho De beber tequila Ó Viu até com a caveirinha Fubá Parece lá o seu madruga Quando o óio no espelho E tem uma cartinha Calma que tem mais coisa aqui Mas vamos dar uma olhadinha na cartinha Ó Querido Fubá O tempo em São José dos Campos Está cada vez mais frio O ar nem se fale Há dias com muitas nuvens E somente alguns raios solares Que deixam o coração bem quentinho Hoje dia 22 de abril de 2003 Minha mãe Mônica e eu Tivemos o imenso prazer Desprestigiá-lo Em seu ótimo show Uma apresentação Onde sentimos A cada momento Que você Preparou tudo com muito amor Para nós A sua Fubazada Parabéns Fubazinho Que Deus continue iluminando E abençoando E sua vida Ai que chique Que daí tem mais um pouquinho De as coisas aqui Mas olha que cartinha Mais bonitinha Cheio de desenho E eu preparei mesmo Tudo com muito carinho Fubá e em São Paulo Vocês vão me ver em São Paulo O show vai ser melhorado Vocês vão ver só Ó Mandou esse daqui É uma maionese Ai é molho pra salada Gente rica é outra história Né Molho pra salada Eu taco vinagre Taco limão Taco algum sal E já beijo Beijo né E mandou esse daqui Que é isso Pink limonade É um refrigerante Fubá Ai que gostoso Mas existe esse? Existe né Tá na minha mão Mas Ah esse aqui eu não conheço Eu tenho que experimentar Não experimentar nas coisas Fubá Mônica e Camila Um beijo viu Muito obrigado pelo carinho O próximo Fubá Esse daqui Esse tá sem nome Vamos ver que dentro se tem Puxar o lacinho Ai gostoso Ó Já achei aqui Um chocolate Kit Kat E tem também Essa Canequinha Ai com foto do canal Ó Tem um monte de foto do canal Aqui Não sei se vocês conseguem ver Várias só Dá meu nome aqui Ai Fubá Dá até dó de abrir Mas esse aqui não tá com nome também E tem vários chocolate aqui dentro Ai chegou a juntar água na minha boca Vocês tão deixando É muito lubriguento demais Quem mandou obrigado viu Tem esse ó Pera lá Fubá Nossa Tá cheiroso Esse embulho aqui Deixa eu ver o que que será Ó Esse daqui eu vi que tem uma cartinha Deixa eu dar uma olhada na cartinha Ó lá Jacareí 19 de abril de 2023 Bom dia Fubá Hoje está um dia lindo e solorado Como o seu sorriso Ai que chique Estou me preparando para te conhecer Em São José dos Campos Fiz algumas pulseiras pra você E sua mãezinha Com muito carinho Ai obrigado gente do céu Daí tem toda a carta aqui Vocês sabem que um dia eu leio pra vocês E daí tá escrito aqui ó Se você quiser saber quem sou eu Porque no show vai ter muita gente E no Instagram É Vivian Saldanha Ó Daí ela mandou Essa pulseirinha aqui Ó que bonitinha Mandou essa também E tem mais uma cartinha aqui Fubá Tava junto com o mesmo embrulho lá Bom dia Fiz com muito carinho Essas libracias pra senhora Esse aqui é pra mãe Eu acho então Essa pulseirinha E essa daqui Fubá Eu vou entregar pra mãe Vivian Um beijo viu Muito obrigado por ter ido ver eu lá Muito obrigado pelo carinho Senta que lá vem mais Vou abrir Tô logo feliz de abrir os presentes pra vocês Calma aí que eu vou abrir Amanhã tem mais Tchau Tchau